A mês e meio das legislativas, é tempo de fazer um balanço dos últimos quatro anos de António Costa. Em 2015, a histórica coligação de esquerda assumiu o compromisso de recuperar Portugal das medidas de austeridade após a intervenção da Troika, numa data fortemente marcado por greves, polémicas, mas também por alguns números de sucesso, como no caso do emprego e dos salários. 21º Governo é a reportagem especial desta semana. 4 de outubro de 2015. A coligação Portugal à Frente, composta por PSD e CDS, vence as eleições legislativas com 38,5% dos votos dos portugueses. Longe de uma maioria parlamentar, era o anúncio da queda quase certa do 20º Governo Constitucional de Portugal. A 10 de novembro, fez-se história. A democracia portuguesa assiste à inédita coligação de esquerda. Não é bem um governo, é uma geringonça. Geringonça, termo depreciativo, coisa ou construção improvisada ou com pouca solidez, mas que se concretizou no 21º Governo. Afirmo excelentemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. 55 dias depois dos portugueses terem ido às urnas, António Costa chega a primeiro-ministro. Os socialistas estavam empenhados em virar a página da austeridade em Portugal. Creio que o maior dos desafios foi realmente o da estabilidade, numa altura em que se julgava que os partidos da extrema-esquerda não dariam suporte contínuo àquilo que eram as opções do Partido Socialista. Do ponto de vista económico, alcançamos patamares de desenvolvimento económico maiores do que o que tínhamos, com taxas de desemprego mais baixas, com algum crescimento económico e, acima de tudo, com um déficit quase aproximar-se do zero. O mercado de trabalho foi a principal vítima do programa de ajustamento da Troika, que vigorou durante a era de Pedro Passos Coelho. No primeiro trimestre do último ano em que foi primeiro-ministro, a taxa de desemprego fixou-se nos 13,7%. Em quatro anos, este valor percentual caiu em 6,9%. Entre janeiro e março de 2019, a porcentagem ficou-se nos 6,8%. Aliás, em junho o número de inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional desceu para 298.200, o que corresponde ao valor mais baixo dos últimos 27 anos. Em quatro anos, o salário mínimo nacional também cresceu. Dos 505 euros estabelecidos em 2015, o atual limite inferior de remuneração é de 600 euros. Em contrapartida, a carga fiscal tornou-se mais pesada, que atingiu, em 2018, um novo máximo histórico. O valor de impostos e contribuições entregues pelos cidadãos, pelas empresas e outras entidades ao Estado atingiu os 35,4% do PIB, tendo por base os dados do Instituto Nacional de Estatística, publicados em março. Mas o que é que pensam os portugueses? Sem dúvida nenhuma que está melhor. Há mais estabilidade governativa e as necessidades básicas do povo português estão a ser resolvidas. Dá-nos a ilusão que está melhor, mas está bastante pior. É uma política que está focada muito no momento, a curto prazo e não a longo prazo. Está melhor a nível de transporte, condições, cultura, emprego. As zonas estão mais desenvolvidas que outras. Sim, está melhor. Pelo menos há muitos bebês a nascerem, que têm de melhorar talvez a saúde, a segurança social. Isto é o caos. As grandes críticas que são apontadas a este governo é realmente na área social, no domínio quer da saúde por um lado, mas também muito no domínio da educação. E o tempo é para contar! Não é para apagar! Nós não estamos a pedir bonificações, retroativos, carreiras novas, novos mais salário. Nós estamos apenas a dizer que os 9 anos, 4 meses e 2 dias que os professores trabalharam, devem ser considerados. Eis que o diploma que prevê o descongelamento do tempo integral de serviço dos professores é aprovado em Assembleia da República pelo PSD e CDS e os parceiros do governo, Bloco de Esquerda e PCP. Temos um governo a ferro e fogo. António Costa ameaça admitir-se no dia 15 de maio se o Parlamento aprovar a versão final do diploma, que prevê a devolução integral do tempo de serviço dos professores. Entendi ser meu dever de lealdade institucional informar Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, que a aprovação e votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o governo a apresentar a sua demissão. Demonstrou a sua capacidade de liderança, capacidade de inverter uma tendência de decréscimo de popularidade do governo e do Partido Socialista em véspera de eleições europeias e aquilo que aconteceu foi o recuo de todos os restantes partidos para uma política de acordo com aquilo que era a definição, por um lado, de uma área de educação definida pelo Ministro da Educação, mas também muito forte o peso que o Ministro das Finanças teve também na definição dessa mesma política e no estabelecimento de restrições. Dias depois, o teste final do documento é rejeitado não só pelos socialistas, como também pela direita. O PSD e o CDS recuam na posição inicialmente tomada e põem fim à esperança dos professores. A par da educação, o descontentamento no setor público da saúde foi outra pedra que dificultou a engrenagem da geringonça. Os protestos, seja em forma de greves, as demissões apresentadas por pessoas têm cargos importantes no Serviço Nacional de Saúde. Nós não podemos continuar desta forma. Portanto, as coisas não estão bem no Serviço Nacional de Saúde, as condições de trabalho são fracas. Para médicos e enfermeiros, estes últimos quatro anos foram de retrocesso. Após três anos marcados por longos períodos de contestação e pedidos de demissão por parte da oposição, Adalberto Campos Fernandes abandona o governo e dá lugar a Marta Temido, especialista em administração hospitalar. O grito de revolta dos funcionários do setor da saúde não ecoa, mas prolonga-se até ao fim desta legislatura. Voltar! Voltar! O PSD se preservar! António Costa já admitiu que a saúde é uma espécie de calcanhar de Aquiles deste governo. Recentemente, a quando da aprovação do Programa Eleitoral dos Socialistas, o primeiro-ministro admitiu que o Serviço Nacional de Saúde é um verdadeiro desafio para o Executivo, mas que caso renova o mandato, será a joia da coroa da próxima legislatura. Grandes dificuldades nos hospitais públicos, esquecer de recursos, esquecer de recursos humanos também, e isso não deixa de ser assinalável e criticável para um governo que é um governo de esquerda. De facto, foi com este Executivo, de comunicação de esquerda, que Portugal mais vezes parou nos últimos tempos. Em 2018, foram apresentados 733 pré-avisos de greve, o valor mais alto de manifestações dos últimos três anos. O jovem Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas, criado nos finais de 2018, já testou em abril a capacidade da tutela responder perante a crise dos combustíveis. Os resultados, infrutíferos, resultaram na segunda greve do setor, em pleno pico de férias de verão, este mês de agosto. Já ordenámos e já se iniciaram transportes através da utilização de motoristas da Guarda Nacional Republicana e da Polícia e da Segurança Pública. Não lhe consigo dizer hoje quantas pessoas estão afetas, sequer aos serviços mínimos, quantas pessoas estão a cumprir e quantas pessoas deixaram de cumprir. O Governo não teve alternativa se não reconhecer a necessidade de recorrer à restrição civil. Poderá ser esta a derradeira prova da coligação da esquerda antes das eleições de outubro? É um teste não apenas ao Governo, mas à própria geringonça. Dir-se-á que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista certamente tinham o desejo de fazer esse apoio e essa medida, mas é dessa dialética parlamentar que também resulta à sua própria autonomia e na campanha eleitoral certamente farão diferença, dizendo que estiveram sempre com o Governo quando as medidas eram favoráveis aos trabalhadores e que não o acompanharam o Partido Socialista nessa circunstância, deixando no fundo o ónus desta dificuldade, como convém numa altura eleitoral, para o Governo, para o Primeiro-Ministro e para o Partido Socialista. Não foi por falta de ventos fortes que o Executivo não caiu. Prova disso foi a rajada do assalto aos paiões nacionais de Tancos. Apesar da gravidade do caso e perante a pressão de Marcelo Rebelo de Sousa para que o episódio não caísse no esquecimento, apenas o Ministro da Defesa Nacional se admite. No passado mês de julho, Azeredo Lopes foi constituído arguído por suspeitas de intervenção no natural curso do processo de investigação. Por muitos anos que passem, Portugal jamais esquecerá os fatídicos incêndios de 2017. Em junho desse ano, o feroz incêndio menosprezado pela Proteção Civil tornou-se no maior de sempre desde que há registro em Portugal. Com ele, levou 67 vidas. E o Governo tremeu. Quatro meses mais tarde, os alarmes voltam a soar. A vaga de calor e o vento forte foram a combinação perfeita para que deflagrassem centenas de fogos em simultâneo. A região centro, o país, famílias e amigos voltam a sentir a dor de perder alguém. Morreram 45 pessoas. Desta vez, a Ministra da Administração Interna não resiste à tragédia. António Costa ficou salvaguardado. Em julho, uma sondagem do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa revelava que o Partido Socialista seguia à frente na corrida com 38% dos votos. No sentido inverso, o PSD desceu para 23% das intenções de voto. Em democracia é tão importante formar governo como é importante ser alternativa da oposição. O país tem que ter uma alternativa. Falhando um dos modelos, tem que se perceber qual é o caminho alternativo. Seria o PSD capaz de ser alternativa à geringonça? O Partido Social Democrata, que é um grande partido estudante da vida portuguesa, não tem sabido transmitir a sua mensagem de alternativa. Por várias razões. Uma das mais importantes é o facto de o Ministro das Finanças do Partido Socialista, o professor Mário Centeno, ter conseguido alcançar um conjunto de resultados eleitorais que são muito daquilo que são o desejo, a ambição dos partidos de direita. Isso é provavelmente um dos maiores desafios que o PSD tem à sua frente, nos dizer qual é a alternativa, qual é o outro caminho que prosseguiria que não este. No próximo dia 6 de outubro, os portugueses voltam a ir às urnas para eleger os deputados para a Assembleia da República. É nesse dia que se decide mais uma vez o futuro de Portugal. Legenda Adriana Zanotto